Oi, crianças! Vamos aprender? Hoje é dia de letrinha. E a letrinha do dia vem no início desse animalzinho. E aí, qual é a letra? A letra S, do sapo. Aqui vocês estão vendo as quatro formas de escrita da letrinha S. Primeiro de letra bastão, maiúscula e minúscula. Depois a letra cursiva, maiúscula e minúscula. A palavra do dia, sorvete. Agora nós vamos ao traçado da letrinha. Começando pela letra bastão. Essa é bem fácil, tenho certeza que todo mundo já sabe fazer. E agora vamos para a letra cursiva. A letra cursiva maiúscula começa lá de baixo. Prestem bastante atenção no movimento que a mãozinha vai fazer. A letra S tem bastante voltinhas, né? Mas é só prestar atenção que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E a letra minúscula começa também lá de baixo. Festem bastante atenção. Fácil, né? Agora é só treinar. E vamos para a família silábica da letrinha S. Vocês sabem qual é o sonzinho que faz a letrinha S? Esse é fácil. É o S. Igual o sonzinho da serpente S. Então vamos juntos falar a família silábica? Sá Se Si So Su E com o ã vira São Agora vamos mais uma vez com a família completa. Sá Se Si So Su E as palavras? Sapo Sete Sino Sofá E suco Agora vamos conhecer outras palavrinhas, crianças. Salada Salada Sereia Silêncio Silêncio Sono E super E super Homem Mas, crianças, assim como a letrinha R, a letrinha S também tem uma variação no som. Quando ela vem no meio das vogais, ela fica praquinha e fica com o som de uma outra letrinha. Olha aqui o exemplo. Quando falamos casa, nós escrevemos com S, mas o som da letrinha S é o som do Z, porque ele está entre as vogais. Outra palavrinha, mesa. E assim como a letrinha R, pra ficar fortinho lá no meio da palavra de novo, nós precisamos de duas letrinha S, que é o som do S, que é o som do S, que é o som do S. Muito bem, crianças, espero que vocês tenham aprendido bastante e agora é hora de escrever outras palavrinhas usando a letrinha S. Lembre-se de pesquisar e ficar atentos ao som, ok? Quando a letrinha vem no início da palavra, ela tem o som sempre forte. É o som do Sá, Sê, Si, So, Su. No meio da palavra, entre as vogais, quando ela está sozinha, ela puxa pro somzinho do Z, como vocês viram nos exemplos. Casa, mesa. E aí, pra ela ficar fortinha novamente, nós precisamos colocar duas. Como, por exemplo, a palavrinha Pássaro, Pêssego. Agora é a vez de vocês estudarem e continuarem pesquisando. Um grande beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!